Música Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem no meu celular E vou falar também sobre os meus aplicativos favoritos Vou mostrar como é que eu uso e também vou mostrar pra vocês como é que eu edito minhas fotos que eu posto pra vocês, tá? Mas antes eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre o meu celular Ele é um iPhone 4S, olha, branco Ele tem 16 GB e eu tenho ele há quase 2 anos Vai fazer 2 anos agora em dia 6 de setembro E ele tá com essa capinha, olha, que ela era rosa Inclusive eu postei foto pra vocês Eu comprei faz um ano, mais ou menos E ela é a capa que eu mais uso Como vocês perceberam, ela não é mais rosa Como antes ela era um rosa bem, bem assim Tipo esse batom aqui, só que um pouco mais claro E ela também já tá bem gastada, olha aqui Porque, gente, eu só coloco essa capinha no meu celular Assim, gente, essa capinha, ela é muito maravilhosa Ela foi menos de 50 reais, se eu não me engano Eu comprei num quiosque do shopping aqui da minha cidade E essa capinha, ela é muito boa Muito boa Essa capinha eu comprei num quiosque do shopping aqui da minha cidade E essa capa, ela é muito boa, gente Eu posso garantir pra vocês que ela é muito melhor Do que muitas caras que tem por aí Que dizem que protegem contra a queda, contra tudo Como ela tem essa parte aqui da borda Que passa a tela do celular Ela é um pouquinho mais alta Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é um pouquinho mais alta E aqui na câmera também, ó Ela é um pouquinho mais alta, ó Vocês estão vendo? Então, meu celular já caiu três ou quatro vezes Se eu não me engano E todas as vezes ele estava com essa capinha aqui E todas as vezes essa capinha protegeu Independente se ele caiu de tela pra baixo Ou pra cima, ela protegeu Ela é muito boa Porque ela tem essas bordas, ó Essa borda aqui, vocês percebem que ela é mais escurinha? É porque ela já está bem desgastada Mas também porque ela tem um material diferente do centro Aqui, ó, dessa parte Ela é um material mais durinho Tanto na frente, como atrás Ela tem essa borda um pouco mais escurinha E foi por conta dessas bordinhas Que meu celular foi protegido Vocês percebem que ele não é rachado De todas as quedas, meu celular só arranhou Teve dois leves arranhões Mas só isso que aconteceu com a tela Vocês percebem que não está rachada Não está nada, ó Só tem esses dois arranhões E eu queria deixar esse especial pra essa capa Porque ela é maravilhosa E muito melhor do que muitas capas Que são bem mais caras E que não protegem quase nada Porque eu sei que tem capas que realmente protegem Mas tem outras que só prometem E não fazem quase nada, né? Eu queria comprar todas as capinhas que eu visse Mas capinhas de iPhone São muito mais caras do que capinhas Assim, de celular de outras marcas Eu não sei porque tem essa diferença Eu acho que é por conta da marca mais famosa Eu não sei E eu tenho mais três ou duas Só que eu gosto mais dessa Porque eu já contei a história pra vocês, né? E então, assim, em caso de quedas Eu confio nessa capinha plenamente A câmera dela eu acho muito legal Eu fiquei por muito tempo gravando vídeos Com o meu celular nessa câmera E... é isso, gente Tá? Eu não vou falar sobre coisas técnicas Porque eu não entendo muito disso Agora nós vamos conferir os meus aplicativos Vou falar um pouquinho deles pra vocês Como é que eu uso Como é que eu edito minhas fotos E tudo mais Vou já adiantando que eu não tenho muitos aplicativos Antes eu baixava bastante Mas por conta da memória também E porque eu acho que os aplicativos que eu tenho Já são suficientes Mas de vez em quando eu baixo um ou outro Excluo e vou fazendo isso Mas esses aplicativos que eu mostrei pra vocês São os aplicativos definitivos Que eu não apago, certo? Então é isso Espero muito que vocês gostem Um beijo e vamos ao vídeo Então, pra começar Essa é a minha tela principal, né? Da tela bloqueada E de início o celular é assim, tá? Eu tenho telefone, e-mail, Instagram e Facebook Na parte de baixo do celular Aí eu tô abrindo o Instagram Pra vocês verem como é, né? Mas eu acho difícil vocês não conhecerem E pra quem não me segue ainda O meu Instagram é Alice Maria Eu posto muitas coisas legais do meu dia a dia lá E na tela principal tem Mensagens, safari, fotos, câmera, tempo Lembretes, calendário, notas Nos extras tem os aplicativos que eu menos uso Como contatos, calculadora, bússola, gravador, bolsa, facebook, música, vídeos, game center Na outra parte tem iTunes Store, iBooks, saúde, potes, cards e dicas Depois tem a App Store, relógio, banca, ajustes, FaceTime, iMovie Que é um editor de vídeos que eu usava Quando eu tava gravando com o celular E ele é um editor muito legal Ele é super fácil de mexer Só tem pra iPhone Mas ele tem vários temas super legais Pra vocês colocarem nos vídeos E também dá pra criar os trailers Que aí eu não percebi que eu não tava Vocês não estavam vendo direito Mas tem vários temas como Retro, Família, Indie, Bollywood Vários temas bem legais Também tem o Mapas E na outra parte Tem duas pastas Uma que é pra variados, né? Mas tem mais redes sociais Aplicativos de músicas Tem redes sociais como WhatsApp Tem o Youtube Páginas, Messages Que é o bate-papo do Facebook Tem o Spotify Que é um aplicativo de música O Snapchat E o The Sims O Youtube Vocês já conhecem, né? É um aplicativo super legal Mas aí não deu pra vocês verem Porque não carregou Por conta do 3G Tem o Páginas Que é um aplicativo muito bom Pra quem é blogueira Ou Youtuber Que dá pra divulgar Onde você estiver E o legal dele É que dá pra vocês publicarem texto Dá pra publicar foto Como eu tô mostrando pra vocês Dá pra ver vídeo E dá pra criar evento também Essa é a minha fanpage Quem não curtiu, curta lá Que é a Alice Maria Pra acompanhar tudo que tem No blog De novidade Depois tem o Spotify Que é depois do MSG, né? Que é o bate-papo do Facebook Tem o Spotify Que ele é um aplicativo de música Maravilhoso Ele é gratuito E dá pra vocês ouvirem Suas músicas prediletas Dá pra vocês Separarem por Por cantores Por banda Por tudo E dá pra vocês criarem Sua própria playlist Então é muito bom E é isso, gente O Spotify é muito bom Só que as músicas Só dá pra ouvir Se você estiver em internet Agora o Snapchat Ele é um aplicativo Pra você postar fotos Daquele momento Então eu gosto muito dele Pra acompanhar Tipo Ficar mais próxima Das pessoas que eu mais gosto Com as blogueiras Com as blogueiras E o meu Snapchat Alice Maria 211 Pra quem quiser conferir O que eu faço No meu dia a dia Também E tem o The Sims Que ele é muito legal Gente É o jogo que eu mais gostei De jogar Tem vários jogos favoritos Mas esse foi o que eu deixei Mesmo no meu celular Ele é muito bom Mesmo Eu gosto muito E pra quem não conhece Fosse sua vida virtual Mais ou menos Aí você cria Seus próprios Sims Dá pra você ter Sua própria cidade Construir Construir várias coisas Na cidade Dá pra você comprar Mansão Ter sua própria casa Então é muito legal Eu adoro jogar Aí eu tô mostrando Os Sims que eu mais gosto Que tem o meu próprio nome Essa de cabelo laranjinha E aí tem o Ryan E a bebezinha deles Muito fofo Ele também tem um cachorrinho E aí eu tô mostrando pra vocês Um pouco da minha cidade Eu não mostrei tudo E é muito legal gente Dá pra você E gente Ele é muito legal Dá pra você pegar dinheiro Ganhar XP Então eu amo E é um dos meus jogos favoritos Agora vamos para a próxima pasta Que é de fotografia Que eu adoro Eu tenho três aplicativos Vou começar mostrando o InstaSize Me perdoem por não ter mostrado Exatamente Os nomes Pra editar Porque eu não percebi Que não tava filmando direitinho Mil desculpas Mas eu acho que dá pra vocês Terem uma noção E o InstaSize Ele deixa a foto quadrada E dá pra vocês editarem Colocar vários filtros Super legais Dá pra configurar também A parte da Iluminação Brilho Contraste Essas coisas Tá Então ele é um aplicativo Muito legal E dá pra vocês colocarem A borda Que nem aquele estilo Que tava super na moda Borda com a própria foto Mas eu prefiro A branquinha mesmo Mas eu de vez em quando Ainda boto com foto Fica super legal E eu adoro o InstaSize É um dos meus aplicativos Favoritos Sem dúvidas Pra editar foto Ó Vocês tão vendo Ajuste Contraste Então é bem legal Ó Dá pra cortar Colocar texto E depois E depois é só vocês Clicarem na certinha Vermelha Clicar em rolo Da câmera E prontinho A foto tá salva E é só postar O próximo é o Viscaquim Que é um aplicativo Que bombou Esse ano Mas eu já conhecia Dele de um tempos Pra cá E ele é muito bom É só você clicar Nesse maisinho Aí você escolhe Sua foto Que você quer editar E ele é muito bom Gente Eu acho que ele Dá uma edição Bem profissional Pra foto Eu adoro postar Fotos editadas Por esse aplicativo E aí pra editar Vocês clicam Naquelas chavezinhas Que tem E aí tem vários filtros Olha O que eu gosto mais É o A4 O A5 Também gosto muito Do B6 Eu acho eles Muito lindos E dá pra vocês Verem aí Escolherem os filtros Dá também Pra comprar filtro Olha Esse aí também É bem legal Deixa bem natural E dá pra vocês Ajustarem o nível Que vocês querem Que o filtro fique Tá Pode ser mais suave Ou mais forte Depois pra vocês Configurarem Deixar mais profissional A foto Vocês clicam Naquela chavezinha E aí pronto Vai aparecer Todas essas configurações Como saturação Contraste Dá pra colocar Realce também Então É muito bom Esse aplicativo Eu adoro Vocês veem que ele Dá uma super diferença Na foto né E eu indico Demais pra vocês Esses aplicativos Pra foto Porque eles são Muito bons E todos são gratuitos Esses que eu tô Mostrando pra vocês Então ele é muito bom Aí tem várias opções Olha E fica bem legal A foto Depois é só Clicar na setinha Clicar ali No Czinho De setinho E clicar na outra setinha Aí clica em Salvar no rolo da câmera E escolher o tamanho Da foto Normalmente eu boto O tamanho original E prontinho Já tá salvo E agora é só postar E por último Eu tenho o Fotor Que também é um aplicativo Que eu já tenho Há muito tempo E ele bombou também Esse ano Mas eu já conhecia E ele dá pra tanto Editar uma foto Como fazer colagem Eu adoro fazer colagem Nele É o que eu mais faço Nesse aplicativo E eu amo Gente Tem vários modelos Pra vocês colocarem Dá pra colocar Várias fotos juntas Colocar filtro nelas Editar Então é um aplicativo Bem simples Todos esses que eu mostrei Eles são bem simples De mexer E é ótimo Olha Aí é só editar Posicionar a foto Da forma que vocês querem E fica lindo A colagem Olha Dá pra escolher A cor da bordinha Normalmente eu escolho Branco Dá pra colocar O tamanho da borda Se vocês querem Redonda Ou menos redonda Normalmente eu deixo Quadradinho Dá pra colocar A foto assim Sem borda também E fica lindo Depois é só clicar Nessa setinha E ela já salva Automaticamente E a próxima Que eu vou mostrar Pra vocês Se dá pra fazer nele É editar Uma foto só Como eu vou ensinar Pra vocês Olha Ele vem Então gente Eu também Não vi que não estava Mostrando mil desculpas Mas ele tem esses filtros E ele é ótimo Pra foto escura Que ele consegue iluminar Bastante Sem deixar a foto Muito artificial Pelo menos eu acho E ele tem vários filtros Efeitos Dá pra vocês colocarem É... Deixar a foto Mais profissional Também Ele vem com várias Configurações De contraste É... Brilho Várias coisas legais E também eu esqueci De mostrar Eu tinha esquecido De mostrar E aí eu voltei Pra parte da colagem Que muita gente gosta De botar a foto espelhada E nesse aplicativo Dá pra fazer isso Olha Só fazer isso Que eu tô mostrando Pra vocês Ó Clicar Pra virar a foto E fica assim Depois é só salvar E postar a foto Na sua rede social E é isso gente Olha E é isso Bom pessoal Foi esse o vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quem tem algum Desses aplicativos Se quiser dar Sua opinião Sobre eles Comenta aqui embaixo Que eu quero A minha opinião De vocês também Não esqueçam De clicar em gostei E de me seguir Nas redes sociais Que estão assim Bem assim Assim Tá? Pra vocês conferirem O que eu faço No meu dia a dia E ficar mais próxima De mim Tá? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau